Como tenho uma relação muito forte com a China, tento passar uma ideia de desmistificar esse preconceito que as pessoas têm em relação à China. Um parceiro importante é o Carlos Matucchi, que é um artista plástico. Ele grafitou um elefante enorme dentro do contêiner. Eu brinco que esse elefante dentro do ambiente de trabalho é o vírus. Outros parceiros importantes são a Coral, porque ela nos traz cor para o nosso contêiner. Nós temos a LG, outro parceiro. Tem um painel de fotografias de pessoas da China, para as pessoas criarem uma empatia. E tem outra imagem, que é da China moderna, que é a China das pessoas trabalhando, das pessoas construindo no seu país. Quando as pessoas ficaram reclusas, começaram a prestar atenção no ambiente de casa. Então, os home offices começaram a pensar em conceitos em que o ambiente de trabalho eu já pensava há muito tempo. Ergonomia, iluminação. No fim da meada, no fim da meada, é tudo a respeito de conforto e qual a relação que você tem com as suas coisas, com a sua identidade, com os objetos que você escolhe para viver com você. Os significados que esses objetos têm para você. Design e arquitetura é carregar os significados. Nesse sentido, a minha arquitetura é muito lúdica. Ela sempre carrega ideias, significados. Ela tem uma ideologia, ela tem um idealismo. Então, as cores, tudo isso traz uma reflexão, porque o mundo é muito colorido, a natureza é muito colorida. E, nesse sentido, a cor resgata um pouco da relação da gente com a natureza. Para você pertencer ao espaço, se o universo for colorido, é mais divertido, é mais humano, é mais natural. E, nesse sentido, a cor resgata um pouco da gente com a natureza.